É só olhar, depois sorrir, depois gostar Você olhou, você sorriu, me fez gostar Quis controlar meu coração Mas foi tão grande a eleição De sua boca ouvi dizer Quero você Quis responder Quis te abraçar O meu Deus falou Porém você, Senhor E me Deus falou Agora eu posso Aumentar Se inventar O que é amar É só olhar Depois sorrir Depois gostar Aumentar 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 Os Beijos Acredág A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL